Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês, pessoal? Essa manhã nós vamos estar fazendo colheita, gente, tá? E a gente vai mostrar pra vocês, já que vocês gostam tanto de colheita. Vamos começar colhendo aqui os quiabos. O padrão tá colhendo do lado de lá. Eu vou colher aqui pra poder não demorar muito. Olha aí, vamos colher os quiabos vermelhos. Essa noite fez um friozinho por aqui, gente. Tá fazendo frio aí na região de vocês. Tá vendo como que caiu bastante sereno? Não choveu, mas a espelha tá bem molhadinha. Também porque é bem cedinho aqui, são sete horas da manhã. E a gente tá ali, ó, fazendo as colheitas pra poder entregar pros nossos clientes que fez o pedido. E vamos aproveitar e vamos mostrar pra vocês. Tá bom, meus amores? Já vou pedindo pra vocês aí, ó, deixa lá e que compartilha nossos vídeos, né, Davi? Sim. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui colhendo já. O padrão tá lá do outro lado e nós aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele tá com a tesoura. E eu tô colhendo aqui com a mão mesmo, que eu já tenho já o jeitinho já de tirar. Mas hoje vai se molhar, porque, ó, tá bem molhada as folhas. Serenou bastante essa noite. Parece até que choveu, mas foi sereno. E vamos colhendo. Vocês que pedem pra gravar vídeo de colheita que gostam, então vou mostrar as colheitas pra vocês, meus amores. Olha aí como é que tá. E quanto mais a gente colhe, gente, aí, mais eles colocam flores, ó, como é que tão. Vou tirar aqui pra vocês. Olha aí. Encolhendo. Aqui. Davi filmar, tá me colhendo mais rápido. Tô mostrando pra vocês. O Maracujá tá que ele não vem pra cá. Depois eu vou guiar ele ali. Na grade, ele não vai estar aqui pro diabo. Acho que é bem vermelho. Nosso feijão já não passou a... Já amadureceu. Daqui a uns dias a gente já vai estar fazendo a colheita do feijão, que eu tava olhando ali ontem. Já tá amadurecendo os feijões. A gente vai catando por fila pra não se perder. Pra aí não se perde. Tá mostrando, Davi? O colheiros tá... Davi que tá filmando. Olha aqui, então, crujão. Tem duas feijões pequenas que a gente escolheu aqui. Essa manhã. Acho que hoje vai ter bastante... Gabinho pra gente tá colhendo. Ainda tem aqueles todos lá, ó. Pra gente colher, ó. Tá tudo cheio de frô. Tá bastante frôzinha. Tão vermelho... Vou ver a gente levantar do chão. Ó. Olha aqui pessoal, como que os quiabos estão, está bonitão, olha, está com florzinha também, olha, bonitão, ontem eu postei uma foto lá no Instagram de um pé que estava ali super carregado de quiabo que eu colhi, o pessoal ficou doido, era do quiabo Santa Cruz, ficava muito carregado o pé, só no pé, eu acho que eu tirei quase um quilo de quiabo, pessoal, vocês que querem seguir foto, quase todo dia eu posto foto lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, tá, é Horta da Ju, só vocês me seguirem lá, porque em cada dia eu posto novidade lá, posto story, olha, que lindo, pessoal, só nesse pézinho aqui, ó, a gente encheu aqui esse pote, a Gabi vai lá, entornou lá no balde para a gente colher do lado de cá agora. Olha pessoal, já está amadurecendo, já está até molinho, semana eu já vou estar colhendo ele, olha o feijão aí como é que já começou a amadurecer, gente, ó, as vaginas estão todas maduras, olha, quando ele começa a amadurecer, ele começa a ficar os pés amarelos assim, ó, os feijões vão ficando maduros, tá vendo? Já, já, a gente já vai estar colhendo aí nossos feijões, ó, tá vendo? Está tudo amadurecendo, que maravilha. Agora vamos colher o quiabo do lado daqui, tem muito quiabo para colher do lado de cá, a gente vai estar colhendo nesse lado aqui agora, vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Agora nós vamos começar a colher, gente, esse quiabo aqui, ó, Santa Cruz, tá, esse que a gente estava colhendo são sementes crioulos, só eu tenho ali, essa daqui a gente compra na, na isola, esse daqui do, lembrando aqui, ele tem a duro já, entendeu? Vai dar muito quiabo aqui, que ele está começando a florata nova, entendeu? Os pés, fica bastante frio, vai dar muito quiabo essa plantação daqui. Eu vou colher mais um pouquinho aqui, e volto mostrando para vocês que o vídeo não ficar muito grande, se não o vídeo vai ficar muito grande, eu ainda vou colher as outras coisas. Mostra embaixo do seu pé, coisa linda. Aqui a abóbora. Olha isso aqui, pessoal, que bonito, olha. Ainda dá a horta, ainda orgânico. Olha que belezura. Ainda a plantação de quiabo. Também você pode plantar a abóbora junto com o quiabo, que dá para colher, gente. Olha, eu vou começar a colher aqui, que aqui os pés estão grandes, senão vai coçar muita gente. Depois eu volto mostrando para vocês. Olha, gente, como que está lindo. Toda florada, olha. O padrão está lá, colhendo lá do outro lado, olha. Olha como que está isso aqui por dentro, olha. Tudo carregado, olha. E como está cheio de flor novas, olha. Está vendo? Olha o que a gente já colheu, olha. Outra bandeja. Ainda falta isso tudo aqui para a gente colher, olha. A gente vai estar mostrando para vocês. Como essa ali da filhinha, está bem carregada. A gente vem pegando por fila para poder não se perder e não ficar aqui a cabo para trás, para não ficar duro. Entendeu? Está muito lindo essa plantação nova aqui. Agora ele está começando a produzir. Meus queabos são bem verdinhos, que eu não deixo eles ficarem muito grandes para não ficar duros. meus crentes gostam sempre dos queabinhos assim, bem verdinhos mesmo. Eu costumo colher ele bem assim, bem daquele jeito que dá para você comer com aquele franguinho, refogadinho, no arroz. Eu amo que abo no arroz. Que abo frito. Fica uma delícia, gente. Olha aí. Que belezura que está. Está vendo? Vou continuar colhendo aqui e volto mostrando para vocês. Está bom, meus amores? Olha, pessoal. Quase uma caixa aqui. Aí vou parar aqui e vou deixar a doendo acabando de colher ali e vou colher as outras verduras. Vou mostrar ele colhendo. Parei aqui, olha. Nesse pé. Daqui para lá ainda falta tudo para colher ainda. Os pés estão carregadinhos. Né, filho? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mostra o balde para o pessoal. Olha. Vamos ver aqui, né? Nossa faculdade aqui. E olha como que estão os pés para cá. Tudo regado ainda. Está bem carregado. Aí vou deixar ele acabar de colher aqui. Vou colher as outras verduras lá, senão o vídeo vai ficar muito grande, olha. Tem muita coisa ainda para colher. Olha que benção. Está vendo? Olha para lá. Como é que está? Está lindo, né, gente? Vamos lá começar colhendo as couves o tempo que ele termina aqui. Vou colher aqui mais algumas abóbras. abóbora goianinha. Essa abóbora é uma delícia. Está vendo? Deixa eu dar uma vez para pegar aqui. Vou colher as outras. Pega aí, Dani. Essa abóbora não cresce muito, gente, mas vou falar para vocês. É uma delícia. Ela é muito gostosa. Olha. Olha. Que belezura. Vamos ver se tem mais ali. Olha. Tira com cabinho Porque ela demora Essas abobrinhas Quando você tira com cabinho assim Ela fica até um ano guardada Ela não estraga Olha aí Que fartura De abobrinha Ela não dá muita ramo Mas dá bastante abobrinha Eu tenho ainda aqui por dentro Verdinha ainda Eu vou deixar elas crescerem mais Essas daqui Agora a gente vai começar a colher a escove Olha aí Que belezura de couve Vou mostrar nesse engalho Coisa linda que está Essa escove Aqui é a couve roxa Todas minhas couves são madeira Só que tem a roxa, tem a verdinha Tem aquela que é mais clarinha Olha que belezura que está Mostra aqui Espia Que cor linda Gente Estamos aqui na caixa E vamos colher Colher a escove agora E abóbora E abo Agora é couve Aproveita vai tirando as cores que estão amarelas já Vai colher Se não for aproveitar a muda para plantar Já vai tirando Não sei se é que se for fazer colheita Vocês vão fazendo isso Entendeu Bateu no jato Acho que não presta E eu pelo bem meus pés de couve Está vendo Em dois dias As cores estão Enormes Está tão crocante Aqui já é da outra Está verde É por semente Olha como está Linda Olha como está linda as cores Da cor de semente Lindo Linda Olha os estalins Que crocante Quem gosta Os estalins crocantes Olha Olha gente A escove é linda Você que gosta de colheita Pranta aí na sua casa Você só não vai colher Se você não plantar A Bíblia já fala Que a gente colhe Aqui o que a gente planta Isso é em tudo Mas se você plantar Legumes e verduras Você vai colher Legumes e verduras Com certeza Entendeu gente Eu faço tanta colheita Porque a gente planta A gente cultiva A gente dá um Tira um tempinho Está vendo Para cuidar Você não vai precisar De muito tempo Se você fazer uma horta pequena Estou querendo ter a crespa já aqui Você não vai Levar muito tempo Para cuidar Entendeu Essas folhas aqui Uma hortinha só Para a família É meia hora Se você se dedicar Todo dia Tá Meia hora Você vai Fazer um Cuidar E você vai ter Essa é uma maravilha Olha aí Que lindo Ó Em dois canteirinhos Eu tirei Essa caixa aqui Cheiona Olha como que está Para aqui Ainda vou colher Vou mostrar para vocês Olha aí Bem de pertinho Está vendo Olha o luxo Está vendo Bem pertinho Para vocês Em dois canteiros Vou amarrar aquelas lá Para ver quanto que deu Quantos moinhos E volto colher Vou mostrar mais para vocês Olha pessoal Enchamos aqui a caixa de couve De mostarda De mostarda A Adriana está se coçando Toda Do quiabo Olha o tanto aqui Gente Olha Uma caixa de supermercado De quiabo Tá E as abóbras Aqui ainda Vou ensacar aqui Vou mostrar para vocês Olha pessoal Tudo ensacado Vou ver quanto saco Que deu Já está colhando Cebolinha ali Para a gente fazer O cheiro verde Vou colocar aqui Na caixa Vou mostrar para vocês Olha pessoal Deu 18 quilos De quiabo A gente colheu também Esse pipeninho aqui De consela 5 saquinhos Esse saquinho está com Meio quilo De pipeninho E 18 quilos De quiabo Olha a caixa bem cheiona Agora vamos amarrar O cheiro verde Olha gente O cheiro verde Que a gente fez Olha Fizemos Estar aqui Essas 8 moias Cheiro verde Semana que vem Já vou ter coentro também Meu coentro já está bem Grandinho Olha aí Vou botar uma caixa maior aqui Não deu para Não cobre todas as Coisas que a gente colheu Vou acabar de arrumar aqui Vou mostrar para vocês As abóboras Vou botar aqui Nesse cantinho Abobrinha goiana Essa abobrinha é muito gostosa É dura para descascar Botei o cheiro verde para cá E botei as abobrinhas para cá E aqui a gente encheu essa caixa Está aqui para vocês De quiabo E de pepininho Olha que belezura Pessoal essa foi a nossa colheita de hoje Estou mostrando para vocês Né Davi? Davi está aí Sim Com a cestinha dele Então pessoal Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aquele seu joinha Compartilhar para todos os aplicativos E um beijão para todos os inscritos Todas as cidades Regiões Países Quem está chegando agora Desde o começo Quando o canal começou Um beijão Eita glória Então pessoal Fica aí com a nossa colheita de hoje Essa colheita linda Que Davi está mostrando A gente está mostrando para vocês E se vocês gostaram Não esquece De deixar aquele joinha Bem caprichado aí Um beijão para vocês Ficam todos na paz